De todos os capítulos da obra Boa Nova, esse que você vai assistir agora é o mais psicológico de todos. Querido amigo, querida amiga que nos acompanha por meio deste canal Raciocínios Espíritas, estamos de retorno gravando um vídeo, mais um vídeo, da obra Boa Nova. O livro Boa Nova é uma obra-prima da literatura mediúnica, firmada pelo espírito Humberto de Campos, em parceria com o médium Chico Xavier. E no vídeo de hoje estamos estudando o capítulo 26, intitulado A Negação de Pedro. O capítulo 26 inicia com Humberto de Campos fazendo uma espécie de contextualização histórica, situando o momento no qual houve a negação de Pedro e aqueles elementos básicos, aqueles momentos especiais que resultaram na negação de Pedro. O Evangelho de Jesus já é clássico e ilustra muito bem esse momento da negação. Mas Humberto de Campos vem, como sempre, nos enriquecer com informações, com detalhes, com descrições que ele colheu do mundo espiritual a respeito de algum bastidor, de algum evento específico que os evangelhos não anotaram, que os evangelistas não registraram. É como se Humberto de Campos trouxesse elementos mais ricos que aconteceram e que não foram registrados, e que ele pôde resgatar dos arquivos do mundo espiritual, a fim de que possamos ter uma compreensão mais eficaz, mais aprofundada, de determinadas passagens do Evangelho. Aliás, todos os capítulos de Boa Nova têm esse enfoque, têm essa finalidade de aprofundar a compreensão que se tem do Novo Testamento e dessas passagens, porque cada capítulo de Boa Nova se refere a uma determinada passagem do Evangelho. E Humberto de Campos, então, com a sua magistral pena de escritor, com a sua habilidade que foi de mortal da Academia Brasileira de Letras, traz um enriquecimento disso através de detalhes que ele pôde colocar e que o mundo espiritual, através dele, pôde revelar. Estamos aí examinando o episódio famoso da negação de Pedro, e é curioso porque Humberto de Campos começa o capítulo fazendo esse panorama histórico. A partir dos momentos finais de Jesus na Terra, nos referimos à Santa Ceia, à Última Ceia. O capítulo 25 era sobre a Última Ceia, e o capítulo 26 começa ainda na Última Ceia, Humberto de Campos enfatizando determinado momento da Última Ceia, ou da Santa Ceia, chamada Santa Ceia, que Jesus estabelece um diálogo com Simão Pedro. Vale a pena recordar mais uma vez que estávamos, nesse momento, na Páscoa Judaica, a famosa festa da libertação, onde o hebreu, o judeu, viaja, faz uma peregrinação na direção da cidade santa, Jerusalém, a fim de recordar a famosa libertação do cativeiro do Egito, libertação essa que foi realizada por Moisés. Para recordar Moisés, fazer uma espécie de homenagem a essa libertação, por isso que a Páscoa Judaica é chamada festa da libertação, os judeus, os hebreus em geral, fazem essa peregrinação na direção de Jerusalém, a cidade santa, e a Páscoa Judaica é caracterizada por todo um ritual da ceia, da alimentação, da alimentação do cordeiro, o chamado cordeiro pascal. Chega o momento que Jesus se levanta, eu sei que isso é objeto do capítulo passado, se levanta, amarra na cintura a sua túnica, toma uma postura dos escravos, para a surpresa geral, e começa a lavar os pés dos discípulos, o famoso lava-pés, que nós comentamos no capítulo anterior. E nesse lava-pés, para a surpresa geral, porque Jesus, o grande Messias prometido, o esperado de Deus, aquele que era reconhecido pelos seus discípulos como o Filho de Deus na Terra, não era apenas um profeta, era o Messias, a hierarquia tinha no topo o pai de família, depois a mãe, depois os filhos, depois os servos, os escravos. Jesus não era apenas um pai, era um profeta, aliás, não era apenas um profeta, era o Messias, e aquele Messias toma uma atitude mais misérrima, mais humilde, diante dos discípulos que estavam discutindo quem era o mais importante perante o Evangelho de Jesus, quem seria o mais importante, quem teria o maior destaque quando o reino de Jesus viesse à Terra, era a ilusão de que a revolução operada por Jesus era um Estado específico, material, temporal, era um poder político humano. Então, nesse momento, Jesus toma a atitude dos escravos da época para a surpresa geral, e começa a lavar os pés. Pedro, nesse momento, reage de maneira intempestiva. Era uma alma sincera, era uma alma voltada de boa fé, mas era uma alma que precisava ainda ser trabalhada muito. Então, reage de maneira intempestiva, voltando-se para Jesus e dizendo, não, tu não lavarás os meus pés, a mim tu não lavarás. Quando Pedro reage dessa forma, não podemos negar que ele está imbuído das melhores intenções. Naturalmente, ele vê Jesus tomando uma atitude dessa, ele que era um dos mais velhos do grupo, ele toma a postura. Isso está errado. E o Revolta vê Jesus lavando os pés dos discípulos. Aliás, é assim que está no Novo Testamento. Ele diz, tu não me lavarás os pés. E Jesus responde, Simão, se eu não te lavar os pés, tu não terá parte nenhuma comigo. Então, Pedro redargue dizendo, Senhor, então lava-me por completo. E Jesus basta os pés. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, vai trazer detalhes desse momento, que seria o embrião inicial da futura negação. A princípio, parece não ter nenhuma relação, esse lava-pés, com a futura negação de Pedro. Mas Humberto de Campos vai explicar, por motivos psicológicos, morais, o que é que estava ali colocado para Pedro, ensinado por Jesus. Pedro reage de boa fé, se sente numa condição de dever de chamar a atenção. Não podemos negar que Pedro era um patriarca, numa cultura patriarcal, já era um homem considerado ancião, após os 30, 40 anos de idade, já era considerado ancião. E esse homem, profundamente tocado com aquela atitude dos discípulos, se revolta, fica indignado, diante de Jesus se colocar de uma maneira tão humilhante aos seus olhos, porque, para a visão de Pedro, mergulhado naquela cultura da época, Jesus estava numa humilhação inaceitável para ele, já que Jesus era o seu mestre, e então ele volta-se, e Humberto de Campos destaca que Pedro não apenas se voltou dizendo, Senhor, Tu não me lavarás os pés, mas censurou, e olhou para os discípulos, censurando, como se estivesse indignado, chegou a verbalizar que estava indignado, que os outros apóstolos não fizessem o mesmo que ele estava fazendo, que os outros apóstolos estavam aceitando do que o Senhor lavasse os seus pés. Isso, os evangelhos não registraram. Humberto de Campos traz para que a gente entenda o texto evangélico e entenda, o que é mais importante, a negação de Pedro no futuro. E aquilo, para ele, soava como uma injustiça. Mas, por detrás disso, havia uma motivação psicológica e um movimento moral que Pedro estava distante de se dar conta. Interessante que, no Novo Testamento, a expressão é muito rápida, econômica e sucinta, quando Jesus diz, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Humberto de Campos descreve essa frase com uma riqueza maior. Ele diz assim, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Aqui, precisamos fazer uma breve pausa para começar a entender a futura negação de Pedro. Quando Pedro se coloca na atitude de Senhor, não, tu não me lavarás os pés, parece uma atitude boa, de boa mente, parece uma atitude honesta, bem intencionada, parece e é. As intenções de Pedro eram honestas. Jesus sabia que as intenções de Pedro eram honestas. Mas, ao mesmo tempo, indignado com os demais apóstolos que se submetiam ao lavo a pés, ele dirigiu palavras e olhares de censura aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus confrades de movimento apostólico. Então, quando Jesus fala não queira ser melhor do que os outros, é porque na censura de Pedro havia um sentimento de superioridade. aí a gente começa a entender a futura negação de Pedro. Havia no fundo um sentimento de presunção. O espírito André Luiz na obra Sinal Verde e Emmanuel, bem parece que tem uma mesma expressão em uma outra obra, vai dizer André Luiz em Sinal Verde que aquele que costuma censurar muitos outros geralmente cai nos equívocos que está censurando. toda vez quando a criatura censura a outra pessoa, toda vez que alguém critica demais outrem, no inconsciente, mesmo que ela não saiba, no inconsciente há um conceito de superioridade. Há uma mensagem de que eu sou melhor do que você. Eu sei melhor do que você. Então, esse é o conceito que está presente nessa colocação de Jesus, nessa explicação de Humberto de Campos na obra Boa Nova. Quando Jesus diz não queira ser melhor do que os outros, Jesus está revelando a Pedro que no fundo havia um sentimento de superioridade. E esse sentimento de superioridade que o espírito André Luiz descreve nessa condenação é a grande questão psicológica. Os grandes teóricos da psicologia na psicanálise, desde Freud e mais tarde Jung, vão falar das projeções psicológicas. Jung chega a dizer que toda sombra que eu oculto em mim mesmo e que eu nego, olha a expressão nego, nego a aceitar, eu projeto nos outros. E o que é mais importante, tudo aquilo que eu ignoro em mim mesmo e vou projetando nos outros, acaba acontecendo comigo. É uma expressão belíssima da psicanálise, da psicologia. Jesus já sabia disso. Quando ele falava não julgueis a fim de não serem julgados, com a mesma medida que julgares o teu irmão, meu pai, julgará a ti. O pai aí representado pela consciência. Jesus entendia na sua época já de projeção psicológica, projeção do inconsciente, projeção do ego, projeção da sombra, que são os termos psicológicos. E aqui precisamos fazer uma diferença que os psicólogos atuais fazem muito bem, que é o seguinte, a projeção psicológica é um envolvimento emocional. Quando eu combato, quando eu censuro, quando eu condeno, quando eu critico, quando eu reprovo muito a experiência ou determinada postura do outro, muitas vezes há uma projeção aí e o incômodo de mim mesmo. O incômodo em relação a mim mesmo. Como dizem os psicólogos, alguma coisa no outro me incomoda e o defeito que existe no outro me incomoda tanto que eu reprima esse defeito em mim, reprimindo o outro, condenando o outro. No fundo, é uma dificuldade de se aceitar, de integrar esse lado inconsciente, esse lado sombrio. Em vez de eu fazer isso, eu procuro solucionar o meu conflito combatendo o outro, que é o elemento que me faz lembrar o meu conflito. Porque o outro equivocando-se em uma área que eu tenho muita dificuldade de assumir em mim mesmo, eu me incomodo com ele porque eu não quero através dele olhar para mim. Porque ele é uma espécie de espelho que eu acabo enxergando a mim mesmo. É a questão da mulher que foi pega em adultério. Apedrejá-la era uma forma do machismo da época, da cultura patriarcal, da cultura antifeminino, da cultura profundamente intolerante com a mulher, apedrejá-la para tentar negar o conflito do adultério. Porque a mulher não adulterou sozinha. E se ela adulterou, houve um homem adulterando com ela. Uma sociedade toda adulterina na época condenava a mulher que era pega em adultério para de alguma forma tentar escamotear os conflitos dos adúlteros. Humberto de Campos diz que quando Jesus chama a atenção de Pedro dessa forma, ele se cala, se aquieta e contém a sua generosidade quase infantil. Generosidade quase infantil. Ele era generoso, mas era uma generosidade que precisava amadurecer. o orgulho é uma espécie de infantilidade. Então, quando eu me provoco muito, eu me inflamo muito em relação a uma outra pessoa, está aí uma projeção. Se eu analiso racionalmente onde está o erro, onde está o mal, onde está o crime, isso não é uma projeção. A projeção é quando eu me mobilizo, quando eu condeno demais, quando eu me inflamo, quando eu me envolvo emocionalmente no equívoco alheio. aí sim é uma projeção, mas eu tenho o direito de analisar, de discernir o que está errado do que está certo. Isso não é necessariamente uma censura nem uma projeção. Aliás, é uma das capacidades psiquiátricas da sanidade mental. O juízo, o senso do juízo, da sensopercepção, da análise, do discernimento. Por isso que Kardec fala isso em Evangelho segundo o Espiritismo, que o julgar ou não julgar não deve ser tomado de modo absoluto, porque levado até as últimas consequências seria não ver o mal onde o mal está. Não, inclusive, trabalhar para que o mal seja eliminado, para que o mal seja diluído na Terra. O não julgar não é necessariamente ignorar o mal onde o mal existe. Não é simplesmente se omitir diante do mal. O não julgar é não condenar, não agir com paixões. O orgulho é uma espécie de infantilidade. O indivíduo que é vítima de orgulho, psicologicamente falando, ele nega uma realidade em si mesma e por movimento de comparação, ele apresenta uma persona, uma imagem de forte, de super suficiente, de autonomia, de uma força que, na verdade, é uma fraqueza. Porque a força verdadeira não precisa se exibir. se eu sou seguro, sou forte, eu não preciso me projetar. Mas, se eu preciso projetar, exibir, ostentar, aparentar, já é orgulho. E já não é segurança. Já não são virtudes. São fraquezas. Uma segurança que precisa aprovar ou mostrar que é segura, já não é segura mais. Porque precisa do mecanismo de apoio exterior. Na verdade, no orgulho, nós temos uma outra faceta muito importante que vale a pena a gente compreender que é o seguinte. No orgulho, a criatura acredita que ela pode controlar tudo. Existe uma espécie de obsessão pelo controle das coisas. A doutrina espírita, a literatura espírita, de maneira bastante coerente, vem nos convidar à reflexão de que somos os responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida e que o trabalho mais importante e maior é o da nossa própria mudança, do nosso próprio aperfeiçoamento, da nossa renovação, do nosso aprimoramento. Essa é a meta. Não adianta eu me colocar como vítima do exterior. É uma reforma íntima, é uma reforma pessoal, é a mudança estrutural. Essa é a essência do cristianismo e também do espiritismo. Mas, a pretexto de eu dizer que eu preciso me mudar, me modificar e que, na verdade, eu sou dono do meu destino, isso não quer dizer que eu não tenha um amparo maior, que eu não precise de um suporte maior, que eu não necessite de uma assistência maior. Essa interiorização e essa autoconfiança não pode beirar a presunção. Kardec tem um texto que ele vai dizer isso, que a fé verdadeira confia nas próprias capacidades, mas se só confia nas próprias capacidades, já não é fé, é presunção. porque a fé verdadeira confia nas próprias capacidades, mas confia em um poder maior e se submete a esse poder maior. Então, vejamos, nem é a falta de autoconfiança, porque seria uma fragilidade, uma insegurança e uma postura, inclusive, débil, nem o excesso de autoconfiança, porque seria uma presunção e colocaria a pessoa em risco. Se eu me sinto a melhor pessoa do mundo, eu me coloco numa situação além dos meus limites. Se eu acho que eu tenho uma habilidade especial, eu me coloco numa situação em risco, muitas vezes, porque eu acho que eu dou conta, eu acho que eu vou resolver. Então, orgulho tem a ver também com a negação do amparo divino. Eu vou crescer espiritualmente, vou evoluir espiritualmente com as minhas próprias forças, resultado do meu mérito, dos meus esforços, sem dúvida. Mas eu não vou evoluir espiritualmente somente e exclusivamente com isso. Eu vou evoluir com os meus méritos, com os meus esforços, mas também eu não posso evoluir sem um amparo divino, sem as condições da assistência superior. Eu não evoluo sozinho, eu não cresço sem condições que me são oferecidas para que eu avance. Porque é essa dose de que o humilde, a pessoa verdadeira humilde, ele se submete a um poder maior, confia nele, mas confia também nas próprias capacidades. Por isso que a humildade é uma virtude muito difícil, porque é uma virtude muito complexa. A humildade não é uma virtude simples. É simples no sentido de compreender, mas é complexa no sentido de implementar. E quando Jesus diz para Pedro que deveria lavar-lhe os pés e que Pedro, então, olha, quantas vezes o nosso orgulho é disfarçado? Quantas vezes a pretexto de não incomodar ninguém, por exemplo, a gente não solicita ajuda porque a gente acha que dá conta de tudo. No fundo, existe também uma presunção, um orgulho disfarçado. Nós temos que dar o direito das pessoas também nos ajudarem. Não é ser carga nos ombros de ninguém. Mas quantas vezes eu vejo pessoas nessa postura psicológica de achar que não precisa de ninguém, às vezes até um complexo, até uma marca que tem a ver com traumas na sua história de vida, se coloca sempre na condição de não querer incomodar, o que é bom, não querer incomodar as pessoas, não querer sobrecarregar ninguém, ser uma pessoa leve, porque a pessoa que não quer incomodar acaba sendo leve, acaba sendo agradável na convivência. Mas esse excesso, essa postura em que a pessoa às vezes quer até nos fazer um bem, eu vejo pessoas tão excessivamente voltadas para isso, que no fundo tem às vezes uma tendência baixa autoestima, um complexo de inferioridade, que se colocam de tal forma com essas características que o outro quer, por exemplo, demonstrar afeto por elas e elas não permitem. Quer, por exemplo, manifestar o seu apreço agradando com alguma coisa, oferecendo alguma coisa, presenteando, e a pessoa é tão excessivamente polida, preocupada, tão excessivamente preocupada com não incomodar ninguém, a pretexto de não incomodar ninguém, não permite que os outros externem os sentimentos e o afeto por elas. Às vezes, nós temos que também deixar os outros demonstrar o bem para nós, que é uma forma de ajudar eles também a treinar a fraternidade. Chico Xavier era mestre nisso. Às vezes, as pessoas chegavam para, por exemplo, manifestar o afeto por ele. Às vezes, eram coisas que manifestavam ou coisas que ofereciam a Chico em forma de agrado que não satisfazia Chico, que não agradava a Chico, mas Chico ficava tão feliz, elogiava a pessoa, que era uma forma de valorizá-la, de reforçá-la, de estimulá-la, e a pessoa crescia com isso. Jesus, então, quando lava os pés de Pedro, estava ali se colocando como humilde por excelência, e quando Pedro diz, não, então lava-me todo. Só os pés. Só é necessário os pés. Aí há também um ensinamento especial para todos nós. A ideia de basta os pés. Por quê? Porque os pés são a base do corpo. Se os pés estão limpos, estruturados, tudo está bem estruturado. O que é que Jesus quis mostrar com isso? Que se a base do sentimento é bem estruturada, o resto fica tudo bem estruturado. Fica tudo bem caracterizado. E qual é a base do sentimento? É a intenção pura. É a boa intenção. Às vezes, a gente faz trabalhos espíritas, sociais, nos preocupamos com um monte de coisa, menos com as intenções, os sentimentos envolvidos. E como alcançar a pureza desses sentimentos? A humildade. Por isso que é a base. A humildade é a base. A humildade é essa sinceridade de sentimentos. Essa honestidade. Nós pensamos em humildade, às vezes, de maneira muito equivocada. A humildade como sendo uma forma de autodepreciação. A humildade como uma atitude de exibir os próprios defeitos, os delíquios, os delitos, os vícios, as feridas morais. Como se a humildade fosse um exibicionismo das nossas feridas íntimas, é um conceito equivocado da humildade. A humildade é uma descrição. É a pessoa não ser exibicionista, não ostentar, não querer aparentar, não querer ser extravagante. Essa descrição que é um bom senso também, psicológico, e essa naturalidade de lidar com as coisas. Eu certa vez vi um conceito, ou vi um conceito de humildade que eu fiquei encantado. a humildade é você fazer as coisas bem, muito bem, e considerar natural, de maneira natural. Porque se eu sou um bom jogador de futebol, ser um bom jogador de futebol é natural. E eu olho isso como natural. Agora, se eu sou bom e não acho isso natural, eu me acho melhor do que o outro. Eu me coloco melhor do que o outro. Eu me acho alguém especial. e, portanto, mereço tratamento e condições especiais comparado com o outro. Olha aí a questão da vaidade e do orgulho. Então, a humildade não é o negar as minhas virtudes. A humildade não pode ser uma negação dos meus atributos, porque se fosse isso, seria a negação do autoconhecimento. O autoconhecimento que a doutrina espírita nos convida é de avaliação dos vícios e virtudes. Se eu não conseguir avaliar as minhas virtudes e reconhecê-las, como é que eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver o quê se eu não sei o que é que eu nem tenho para desenvolver? Eu tenho que conhecer as minhas capacidades para eu saber, inclusive, estimulá-las, para eu saber fortalecê-las, para eu saber ampliá-las, para eu poder ampliá-las. Já pensou? Jesus, mestre, você mexe. Eu mexe? Não. Eu não sou mestre, não. Quem sou eu? Não. Mestre, sim. Bom, somente Deus. Mas, mestre, sim, eu sou. Mas não se envaidecia por isso. Era um autorreconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, bom, só Deus. Então, essa postura da humildade, que é fazer as coisas excelentes com naturalidade. Ser um excelente violinista e achar aquilo natural. Agora, se eu sou um violinista ruim e acho que sou bom, aí já é psiquiátrico. Já é uma distorção da realidade, já é um delírio. Mas, se eu sou bom, eu reconheço que eu sou bom, mas eu acho isso natural. Essa é também uma característica da humildade. Porque, se eu me exibo, é porque eu não estou achando aquilo dali natural. E aí, Jesus se volta para os apóstolos, depois que Pedro se cala e diz, Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural porquanto ainda não estás preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. É interessante isso porque Jesus chama atenção para os discípulos dizendo que estáis preparados senão para aprender. Estáis preparados se não para aprender. Ou seja, a ideia de que os discípulos naquele momento estavam mais para aprender do que para testemunhar. Porque aprender é uma coisa, testemunhar é outra. Aprender sempre tem multidões querendo aprender e multidões querendo ensinar. Porque quem ensina também está aprendendo. É só nós vermos no centro espírita, no movimento espírita, falar, ouvir, estudar, ler, comentar, fazer palestra, assistir palestra, tudo isso é muito fácil. Mas testemunhar, viver, aquilo que se prega, colocar em prática aquilo que se ouve ou aquilo que se fala, esses são muito poucos que ainda fazem. Esses são as exceções que ainda são raríssimos que ainda fazem. porque para falar ou para aprender tem muita gente. Porque é mais fácil. Mas para testemunhar, para dar o testemunho, aí são poucos. Jesus está falando aos discípulos, é a hora do meu testemunho, mas vocês ainda não estão preparados. Só estão preparados ainda para aprender. Humberto de Campos diz que Pedro ficou ofendido, como se Jesus estivesse desconsiderando a fidelidade e os sentimentos que ele tinha para com o mestre. Jesus diz, Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Nós vemos aqui Jesus comentando essa fragilidade de Pedro. Pedro, no fundo, tinha essa questão, esse sentimento de superioridade. E quantas vezes nós caímos por causa desse sentimento de superioridade. E aí Jesus dá uma resposta para Pedro que é, na verdade, o coração de toda a sua lição. Pedro diz, Mas você me julga então um espírito mau? E Humberto de Campos diz, Ele disse isso ofendido. E Jesus olha de maneira penetrante para Pedro e responde, Não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque Jesus tinha dito a ele recentemente, Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Que, aliás, deve ser uma expressão idiomática, né? Antes que o galo cante, antes que o dia acabe, tu me negarás três vezes. E ele vai dizer, Tu me julgas um espírito endurecido e mal? Tu vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, tem muita coisa que é muito mais fragilidade do que perversidade. É claro que existe um mal no mundo. É claro que existe também a perversidade. Seria ingenuidade da nossa parte nós não vermos o mal onde o mal está colocado. Mas há muito mais fragilidade. Há muito mais fraqueza do que necessariamente maldade. A pessoa não resistiu, não conseguiu se controlar e tombou. Porque o orgulho nos faz ficar sempre em alerta porque é uma manifestação para o mundo exterior. É do ego, portanto, para fora. O indivíduo se arma, o indivíduo quer mostrar que é o melhor, ainda que de maneira distorcida. O que aconteceu com Pedro? Quando os soldados vieram, ele queria mostrar que era mais. E ele pegou a espada e cortou a orelha de Malcos, um dos legionários, um dos soldados. Ou seja, violência. A violência quer mostrar o quê? Eu sou mais forte, não venha não, eu me defendo. Necessidade de mostrar e impor força, mostrar segurança, mostrar que era corajoso, que era forte, mostrar talvez para o seu mestre que era o mais fiel de todos. E Jesus diz, guarda a espada, Pedro, porque quem com ferro confere com ferro será ferido. E Pedro, então, em Bahia, em espada. Violência. A violência, a agressividade, no fundo, psicologicamente falando, é medo. Que o indivíduo nega, olha aí a expressão nega, negação de Pedro, nega. O indivíduo nega em si mesmo para ser violento para fora. Toda pessoa violenta, psicologicamente falando, é uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa. É o animal que ainda existe dentro dele, o nosso instinto mais primitivo que reage de maneira furiosa com medo de ser agredido. Diz, aliás, Joana de Ângeles em uma das suas obras. O medo é uma manifestação que se transforma em agressividade. A pessoa agressiva tem medo de ser agredida e agride antes. Humberto de Campos diz que Pedro não quis acreditar naquelas palavras do mestre, que ele ia negar o mestre, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Só que, depois da violência com Malcos, quando ele viu o Senhor sendo arrastado e preso, ele ficou atordoado e aí ele viu que Jesus falou que os discípulos se dispersaram. Jesus havia dito, é interessante pensar, Jesus reúne os discípulos e fala que logo mais eles estariam dispersos. Ora, se os discípulos estariam dispersos logo mais, aliás, como observou Haroldo Dutradias, essa é uma colocação de Haroldo Dutradias, se os discípulos logo mais estarão dispersos, por que Jesus quis reunir? Essa é uma pergunta interessante, né? Jesus sabia que eles iam dispersar e antes mesmo reuniu, ainda assim ele reuniu os discípulos antes na ceia. É como se Jesus quisesse passar a seguinte colocação, o meu amor é tão incondicional que eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que vocês me trairão, eu já sei que no momento mais extremo todos se dispersarão, porque ainda João, ainda mesmo João, que mais tarde seria o único homem junto com as mulheres que acompanhariam Jesus na cruz, inicialmente também ficou atordoado, saiu às pressas, foi buscar Maria de Nazaré, ficou um pouco atordoado, se dispersaram. Imaginemos agora a cabeça de Pedro nesse caldeirão, ele que se achava o mais fiel, que se achava por ser mais velho, se achava até um pouco responsável pelo mestre, vê aquela situação toda, fica atordoado com aquela condição, com aquela conjuntura toda, então Pedro, profundamente atordoado, vendo a dispersão para lá e para cá, ele passa por um lugar e alguém então aponta e diz, é você, eu vi você tirando a espada e cortando a orelha de um soldado, você é um dos seguidores daquele nazarino que foi preso e ele instintivamente nega, sai adiante e outra pessoa diz, ah, eu vi você seguir aquele movimento do profeta de Nazaré, você deve ser também pego, não, eu não, eu não tenho nada a ver com isso, e aí a terceira pessoa chega, que era uma mulher da estrada e diz, não, você é um dos galileus que acompanha aquele galileu aqui, etc, começa, você está enganada, e aí Humberto de Campos diz que na mente do apóstolo, nessa terceira negação, ele olha e diz, sabe de uma, é melhor eu não, eu ocultar aqui isso daqui, até em função do mestre, pensando no mestre, para me desvencilhar desse povo aqui e tentar de alguma forma me movimentar a fim de buscar ajuda, de tentar uma solução, e aí na terceira negação, ele passa junto uma cela, a cela do sumo sacerdote, próximo da qual estava Jesus ali encarcerado, diz Humberto de Campos que ele passa, olha, os galos cantando estavam, por que o galo cantar? Porque o dia acabava em Israel às 18 horas, às 18 horas, começava, era como se fosse zero hora do dia seguinte, começava um outro dia, 18 horas, então, ele olha o galo cantando, portanto, não entardecer, ele olha e vê Jesus, e Humberto de Campos diz que Jesus olha para ele sereno, com o mesmo sorriso, com a mesma expressão, sem nenhuma condenação, sem nenhuma crítica, sem nenhuma postura agressiva, sem nenhuma mágoa, esse amor que ele havia dito na última ceia, que a gente comentou no capítulo passado, e aqui Humberto de Campos cita, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, e esse é um novo mandamento, é esse amor inalterável, é um amor que está acima do amor humano nosso, porque o amor humano nosso é bem típico, como diz Joana de Ângeles, na obra Amor, imbatível amor, é bem típico do amor adolescente, do amor juvenil, que simboliza aqui, por exemplo, o amor do casal, o namoro, no namoro não é assim, o parceiro coloca uma dose de amor, a gente coloca também, se bota mais afeto, a gente devolve com mais afeto, se a parceira, a namorada, o namorado, mais tarde a esposa, o marido, tira um pouco, a gente tira também, é esse amor que a gente dá na medida que a gente recebe, e se a gente também dá, ou tirar, o outro também dá, ou tira, correspondente a isso, ou seja, é um amor, é afeto, já existe afeto, porque falar de amor não é tão simples, é complexo, há afeto, mas há outras coisas envolvidas também, contaminando isso daí, um amor mais purificado, um amor mais desvencilhado dessas outras paixões, é esse amor de Jesus inalterável, é o amor, por isso que ele diz que era um novo mandamento, porque era amar ao próximo como a si mesmo, é o começo, é a base de tudo, porque para eu conseguir a abnegação, dedicação, sacrifício, eu preciso ser empático, eu preciso me colocar no lugar do outro, é a base de tudo, mas isso não é o fim, é o começo, é o início, o fim é amar como ele nos tem amado, que é esse amor incondicional, é o amor que, por mais que você faça o que você quiser, o meu amor continua inalterável por você, você não tem o poder de alterar o amor que eu tenho por você, porque se o outro reage de uma forma e aí eu já não amo mais, já fico magoado, é porque esse amor é abalado, é porque o outro consegue me controlar, Gandhi dizia isso de uma maneira fantástica, ele dizia, eu não permito que ninguém me ofenda, porque quando alguém me ofende e eu fico ofendido, é porque a pessoa está conseguindo me controlar, me manipular, eu não permito que ninguém controle a minha vida, se a pessoa me ofende, eu deixo ofensa com ela e continuo em paz, então era esse amor a rimisar, esse amor não violência que existia em Gandhi e que em Jesus era o máximo do máximo, esse amor a rimisar, esse amor não violência, e aí Humberto de Campos conta que Pedro quando vê aquilo entra em um pranto convulsivo, Emmanuel em uma outra obra vai dizer que ele chora e quase enlouquece de remorso, ele se aproxima da cela, chora e pede perdão mentalmente ao mestre, várias vezes e parece ver, visualizar o mesmo sorriso de sempre e uma voz dizendo Pedro o homem no mundo é mais frágil do que perverso, a negação de Pedro psicologicamente é uma negação de si mesmo, é quando eu não reconheço a minha fragilidade e quando eu não reconheço essa fragilidade, essa fragilidade toma conta de mim, Pedro não negou Jesus, ele negou a ele mesmo, ele negou a fragilidade que ele tinha, ele se achava melhor do que ele era, ele se achava superioso demais e isso fez com que ele errasse naquilo que ele achava que ele não ia errar, que ele caísse aonde ele não deveria ter caído porque ele achava que aquilo era impossível de acontecer, porque ele negava a fragilidade que ele tinha. O coração da mensagem é que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Vejamos como Allan Kardec estava antenado com o mundo espiritual a ponto de penetrar profundamente na essência desse ensinamento antecipando inclusive as colocações da psicologia da psicanálise do final do século XIX sobre projeção, sobre ego, sobre a questão do orgulho, etc. Escreveu em O Evangelho Segundo o Espiritismo a seguinte colocação Uma das imperfeições uma das imperfeições da humanidade consiste em ver o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo seria preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho e de certo modo pudesse transportar-se para fora de si próprio considerar-se como outra pessoa e perguntar o que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço. Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos tanto morais como físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade porque a verdadeira caridade é modesta simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade na supremacia das suas qualidades ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios é também a negação de muitas virtudes. A negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Música Amém.